Wellington, eu fui atleta profissional de futebol durante 15 anos da minha vida. Hoje eu advogo na parte jurídica desportiva. Aqui no Brasil a pessoa tem que correr atrás de um sonho, se estruturar, para depois, se ele tiver vontade e querer mudar a sua vida de alguma forma, ele vai e faz uma faculdade. Quando você não tem uma família muito estruturada, tem um pai, uma mãe, minha mãe não tinha muito tempo para poder ficar em cima e cuidar e indicar, você fica um pouco perdido na adolescência. Então você vai para a opção que está mais à mão. O Brasil mudou muito nesses últimos 12 anos. Uma lista de projetos sociais que mudaram as vidas das pessoas. Hoje, por exemplo, você vê dentro do avião uma pessoa de um nível mais baixo, um nível mais simples e você vê uma pessoa mais abastada, com mais grana ao lado. E você vê o cara de grana reclamando que o avião está cheio. Aqui na nossa cidade mesmo, uma parte da cidade mais humilde, mais simples, e você entra na casa das pessoas, você vê lá uma TV de plasma, você vê a geladeira com o mínimo, óbvio que não tem o luxo, né? E isso que vem acontecendo. As pessoas vêm melhorando de vida e esse é um argumento, acho que, fortíssimo, para convencer uma pessoa a votar na Dilma Rousseff. Tenho certeza que ela tem caráter e vai ser reeleita e vai conseguir implantar essas mudanças que nós tanto precisamos e necessitamos urgentemente. O voto sim é uma arma poderosa e é o que nós temos hoje, acho que a população tem que usar lá dentro. E aí, Fábio? Que satisfação toda, minha querida. É um Brasil que mostra a cara. É um Brasil que tem coragem para mudar.